Música A minha casa só deu junto Eu vou voando ali no seu celular Tem que falar E aí Olha aqui a minha sala de cinema O Paulo disse que essas cadeiras aí não é de cinema E ele mostrou aqui ó, a cadeira de cinema aqui ó, é uma poltrona Isso daí é futurístico, né? É uma poltrona que ele achou, ele vai tá vendo esse vídeo Cara, essa pipoca aqui é muito cara Ó, vamos lá pra cidade, vamos ver o que surgiu de novo Surgiu o que? Vamos pra festa Eu acho que tem os novos lá na cidade Calma aí, me espera Mais algumas coisas novas Já já tem aqui ó Tá ganhando uma pipoca sua Olha, tem aqui ó Tá ganhando uma pipoca sua Olha, tem aqui ó Tá ganhando Tá ganhando Ainda pra clicar Vou passar Achei Tá ganhando Que atrás do tipo Vem, vai Tá quarenta Tem que ir Vem Aqui ó Tá ganhando Aqui ó Música Eu faço tudo Música Eu faço tudo Espera aí Música 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 Olha, aqui, olha o que que tem, eu já comprei, olha o que que... Você já comprou? Olha essa mesa aqui, é uma mesa de... Olha, Globo, dá pra me comprar, tudo, tudo aqui dá pra comprar, eu. Tem mesa de sinuca também, ó. Sério? Mas já tinha, não tinha. Ou era só mod? Existe mod? Olha isso, uma mesa de robo. Olha, tem até caixinha de lenço, gente. Olha, mas tudo isso pra ver comigo não serve pra nada. Olha, olha isso aqui dá pra colocar no meu cinema, não dá? Olha isso aqui, é uma só de estúdio. Vamos comer um pessoal, aqui, vamos comer um pessoal. Vamos trabalhar? Mas como que dá pra concentrar o meu pessoal? Calma, eu tô comendo. Calma, eu tô comendo. Na verdade, eu não sei ler dois W. Sim, eu tenho. Tá, cinco minutos. A gente tem que gravar esse vídeo, pelo menos... Aqui, ó. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Maria! Maria! Oh, Maria! Estou em namorado por ti, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Gente, se liga no meu dancinha. Eu não quero dançar fome. Ei, Maria! Ei, Maria! Me selando, vai bem! Ei! Se liga no meu dancinha, gente. Você gosta de marshmallow, não de me selando? Ei! Tchau, eu tô indo. Tchau, eu tô indo. Ai, ela tá cantando, tô linda. Tchau, amada. Como assim é festa de escola? Credo, seu meio que tá para o seu meio. Ah! 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 Caraca, toda hora que você foi pra escola, foi pra mim. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Olha, quem... Vamos colorar a casa... Marcelo, eu também, nós, do ar e feste, também, estou boa. É nóis. Mas, cara, você está numa festa do que eu te vi. Ai, eu te vi. E todo mundo sabe... Eu vou ir pra uma festa de dança. Mas, umas 10 pessoas já saiu com você. Você está numa festa de dança. Por que que fica numa festa só pra comer? Eu vou ir pra uma festa. Eu ganho a festa. Eu ganho a festa. Eu vou lançar primeiro. Eu vou lançar primeiro. Eu vou lançar pra mim. Nossa, carbart. Como ainda vai? Eu vou secar. Má, eu vou dançar. Danila. 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 Danilo, gentil Danilo Cara, por que você põe esse negócio do marshmallow, certo? Volta, volta, volta Aê, WS, chama o Samu Danilo está chegando, vai todo mundo virar E o mané? O seu robô, eu vou pegar a brincadeira Cara, esse negócio é mó bom Ih, nossa, fica bom Vamos ver depois que eu vou pegar Eu tenho uma dangle Fica bem, fica bem Olha, tem um Brasil aqui, mano Ah não, ele está bom Não, ele é português Ele é fã do Brasil Cara, eu não acredito que ele é fã do Brasil Ele é fã? Eu só torço Ele é de Portugal? Ele é de Portugal Vai no infante de casa Quero, caí em três, porra Quero, caí em três, porra Mas o tem funk Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha aí, vem, vem, vem Olha lá O Lito Olha lá Não calma só Olha só Vou ficar invadindo Ah, é meme Olha lá Olha ali Olha lá Olha ali Olha lá Lito Olha só Olha lá Olha lá A gente vai em casa, mata um outro, girafas e a do copo da ferramada, é chamada Pia, botar no quadro dos mundos, que bem que... Vem, pelar para... da teleporte também. Invadir um monte de castelo, Casarica. É, Casarica. Casarica! Dá teleporte pra mim. Calma aí, tá carregando. Eu vou arrumar um vídeo pra aparecer. Quantos minutos a gente tá gravando? 10. Mais 5 minutos pra gravar. A gente só vai invadir algumas castas, gente. Depois a gente faz outro vídeo. Vai! Você vai postar hoje no seu canal? Pode... Ah, então vamos fazer aqui, ó. Não vai. É, porque você não me faz que eu não falo. Será que eu falo que eu estou jogando? Não. Nunca mais. Não. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.